Na tarde desta terça-feira, o prefeito Donizete Barbosa reuniu-se no auditório do CINE com todos os presidentes das associações de moradores, presidente da União das Associações Comunitárias de Pontes e Lacerda, com a finalidade de discutir e tentar encontrar soluções para os problemas enfrentados pelos moradores. O pessoal da assistência social da secretaria convidou todos os presidentes de associações, o pessoal da UNAC, para ter aquele primeiro contato, para ouvi-los nos apresentar e dizer a eles que nós estamos abertos aqui à conversação, ao diálogo. Eu vejo a forma prática da comunidade trazer até o poder público as suas necessidades. E junto aqui conosco a gente poder resolver, ou seja, procurar, conversar, dialogar para poder entender e encarar todos os problemas. Então hoje aqui teve uma primeira conversa e eu vejo que foi muito importante essa conversa, foi um diálogo bem aberto, onde nós queremos durante toda a nossa gestão tratar as coisas dessa forma, dialogando com a nossa comunidade. A assistência social vai ministrar vários cursos, está certo? Então as comunidades vão trazer aqui para nós, os presidentes da associação, trazer a nós as suas necessidades, qual é a vocação do bairro, o que eles precisam em termos de curso, está certo? E vão trazer para cá para nós juntos colher as informações, para poder dar um rumo, ou seja, para como vamos fazer, vamos trabalhar em questão a qualificação e aos cursos da nossa comunidade. Então hoje aqui foi distribuída em algumas inscrições, está certo? Onde as pessoas vão trazer a nós essas informações, para que podamos direcionar e dar o ritmo ao trabalho na questão de qualificação. O presidente da UNAC, Valmir José Leme, falou sobre a reunião. Eu acho importante, eu acho importante essa parceria, porque nós das associações comunitárias, a gente está aí para trabalhar, para cada associação ter um desempenho em prol do crescimento da cidade. Então a gente tem diversos projetos que a gente tem para desenvolver. Ele tem umas promessas boas para a gente, então quer dizer, a gente fica animado com essa conversa que já tivemos com o prefeito e o secretário de obras. O secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Flores Valdo Ribeiro, reforçou a importância desse primeiro contato. Eu quero parabenizar aí o prefeito e todos os presidentes do bairro e da nossa cidade por essa iniciativa de nós termos essa reunião, até para nós nos conhecermos e sabermos como vamos estar traçando o nosso compromisso com a nossa população em Pão Lacerda.